Galera, eu tô passando aqui no início do vídeo, não é só pra explicar uma coisa pra vocês Quando eu tava editando o vídeo, ele ficou mais do que 20 minutos Então eu tive que cortar algumas partes E as partes que eu cortei, ficou tipo que assim, na cara que tava cortado algumas partes Então eu acho que isso pode influenciar no entendimento de vocês Tipo, ficar um pouco ruim de entender Mas que as dúvidas vocês colocam aí nos comentários, certo? Ou vocês mandam lá no Instagram e eu vou estar respondendo tudo, certo? Mas que, na minha opinião, ficou bom o vídeo Qualquer dúvida, deixem lá nos comentários ou falem comigo no Instagram Vocês sabiam que é possível criar um site profissional através do seu celular? Faz alguns dias que eu venho recebendo mensagens aí Não só nos comentários do YouTube, mas também no Instagram De pessoas perguntando aí como é que eu fiz pra criar o site do meu canal Só usando o celular, né? Então, devido a essas perguntas, eu resolvi trazer esse vídeo pra vocês, beleza? Um tutorial bem simples, né? E bem completo Espero que vocês entendam aí, né? Então, assistam o vídeo até o final que vocês vão entender tudo aí E vão estar podendo criar os seus sites aí sem nenhuma dificuldade Pra você que não me conhece, eu sou o Elson E nesse vídeo aqui eu vou ensinar pra vocês Como criar um site pelo seu próprio celular Eu não sei se vocês perceberam, mas... Teve alguns dias aí que eu criei uma playlist no canal Que o nome é Crie Sem Saber Programação Eu fiz meio que uma série, né? De três episódios, que no caso são três vídeos, né? Que o primeiro foi de como criar o seu jogo E o segundo, como criar o seu próprio aplicativo E esse, né? De como criar o seu site Todos, né? Sem saber programação Sem você ser fera em design E só usando o seu celular, certo? Então, resolvi trazer esses três vídeos pra vocês Porque eu vi que é um assunto, né? Que ainda tem muita gente com dúvida, né? De tipo, ah, será que esse aplicativo vai rodar no meu celular? Será que eu consigo fazer só pelo celular? Então, né? Eu trouxe aí esses três vídeos pra vocês Mostrando, né? Que tem como sim criar Só usando o celular, beleza? Então, sem mais enrolação Vamos lá, que eu vou ensinar pra vocês Como criar o seu próprio site, beleza? Beleza, né? Pra vocês criarem o seu site, né? Vocês vão precisar de um aplicativo Que é esse aqui, o Ebbly Ele tá disponível na Play Store, né? Mas eu vou deixar o link dele Aí na descrição, beleza? Então, depois que você tiver baixado e instalado Você vai chegar aqui nessa interface E é só ficar rachando aqui pro lado Né? Que você quer meio que Um tutorial, né? Mostrando o que você pode fazer com ele E essas coisas Então, né? Se você tiver uma conta Você vai apertar aqui em fazer login E se você ainda for criar Você vai apertar aqui em começar agora, né? Então, eu já tenho uma conta, né? Mas como eu vou ensinar pra vocês Eu cliquei ali em começar agora Beleza, veio pra essa tela aqui, né? Aqui vai pedir tudo, né? O seu nome, sobrenome, e-mail Confirmar e-mail E vai mandar colocar a sua senha, certo? Então, eu vou estar colocando aqui Um e-mail que eu acabei de criar Só pra teste Então, vocês colocam aí, né? Beleza, galera Depois que você tiver colocado Os seus dados ali, né? Ter colocado Pra confirmar, né? Que você concorda com os termos de uso Do aplicativo E você vai dar um clique em continuar, certo? Aí vai vir pra essa página aqui Então, né? Você vai vir aqui nessa primeira opção Que tá www. E esse nome aqui Você vai dar um clique nela aqui Beleza Vai vir pra essa tela aqui E aqui logo em cima Você já vai escolher Qual tipo de site, né? Você vai criar Tem um personal Aí tem evento Blog Outros, né? Mas o que importa pra gente aqui É a primeira opção, né? Que vai ser um site, né? Pra o canal Ou pra alguma coisa que você tem Loja Mas que você pode escolher um blog Se você quiser postar fotos E tal, né? Mas como é um site Então vamos aqui nessa primeira opção Que já está marcada aqui E você vai estar escolhendo, né? De que tipo, né? Você vai estar colocando o seu site, né? Tem várias opções aqui Que o próprio aplicativo já dá, né? Então Vou estar escolhendo aqui um bem simples, né? Pra estar criando o site mais rápido Vou estar escolhendo esse aqui Que tá aqui em cima desse cachorro, né? Então você vai estar escolhendo aí Qual você quer Vai dar um clique em cima Aqui, né? O aplicativo já dá É, opções, né? Que você pode estar Renomeando, né? Cada nome que tá aqui no site, certo? Então quando você tiver escolhido o seu, né? E tiver clicado em cima Você vai dar um clique aqui Nesse nome azul aqui Start, beleza? Então você vai dar um clique aqui no Start E vai estar carregando, né? Pra você poder editar o seu site Beleza Já carregou aqui, né? Essa opção aqui, né? Aparece pra você estar indo lá na Play Store E tá dando as 5 estrelas, né? Você vai, se você quiser Então Você vai vir aqui nessa primeira opção, né? Adicionar um item Eu acabei errando aqui, galera Não é em editar um item, né? É em edite website, né? Que é essa segunda opção Você vai estar clicando nela E vai estar entrando naquele site, né? Que você escolheu no início lá Como vocês podem ver, né? Tá aqui, né? Aquele site, né? Que eu escolhi lá no início Vocês podem voltar aí o vídeo, né? Se não tiver percebido Então, né? Aqui O site, né? Já tá dando aqui Várias opções Criar Páginas Tema E uma opção muito legal É essa última aqui De previsão da ação Você pode estar Tendo aí, né? Um preview, né? De como tá ficando o seu site Não só no celular Mas também no computador, certo? Então, né? Aqui, né? Já tem várias opções, né? Que você só pode estar Renomeando aqui, né? Então vamos estar Mudando aqui, né? Primeiramente Aqui no título Né? Você vai estar dando um clique aí, né? E vai estar apertando aqui Nessa opção de editar Aí Você já pode apagar aí, né? Eu vou estar colocando aqui Site test Beleza? Eu coloquei lá Site test Né? O título E aqui, né? Como tá vendo O Alcum É a apresentação do site, né? Você pode estar colocando aqui Bem-vindo ao meu site Do canal e tal Eu vou estar mudando aqui As opções Né? E já volto Olha só, galera Eu coloquei aqui, né? O Apresentação Site canal E aqui embaixo eu coloquei Olá Seja bem-vindo Aqui na opção Aqui em cima de criar Você pode estar escolhendo O que você quiser Olha aqui, ó Título Texto Imagem Galeria Apresentação de imagens Mapa Separador Espaçador Botão Olha aqui Essas opções que tem Um raio, né? Vamos dizer assim Um raio Elas É a opção, né? Do Da versão paga Então Essa versão que a gente tá usando É uma versão grátis Então tem algumas opções, né? Que a gente não vai poder usar Mas isso aqui não importa, né? Agora Aqui, ó Youtube Você pode estar colocando o link, né? Do seu vídeo Pra quem já viu aí meu site, né? Eu sempre coloco o link lá dos meus vídeos Então você pode estar colocando aqui Ficheiro Aí você pode estar colocando Um download de algum documento Nessa opção aqui Você pode estar colocando Um nome de algum cliente Caso você coloque um site pra vendas Ou você pode estar colocando A data que você postou aquilo, né? Aqui Ícones das redes sociais E Grado de categorias Certo, né? Aqui você vai escolher o que você quiser Vamos supor que a gente vai colocar aqui Um botão Cadê aqui o botão? Aqui Você vai segurar, né? E vai arrastar Pra onde você quer colocar Vamos dizer que eu quero colocar aqui Em cima desse nome aqui Você vai soltar, né? E vai esperar estar carregando Beleza Como vocês podem ver, né? O botão ali já foi adicionado Caso a gente queira mudar ele, né? Você vai dar um clique aí Em cima do botão E vai dar um clique aqui Em editar Né? Vai vir pra essa tela aqui Aqui você pode estar colocando Um link, né? De quando Assim que você clicar no botão Já vai diretamente pra algum lugar Então Eu vou estar mudando aqui Aqui embaixo, né? Tem texto, né? Você pode estar apagando aqui Tá colocando Pra onde, né? Que o botão vai Nos levar Então eu vou estar colocando aqui Canal, né? Vou estar colocando aqui Canal Beleza Aí O link Né? Eu vou estar colocando Como eu coloquei canal Eu vou estar colocando O link, né? Do meu canal Beleza? Eu já peguei aqui A URL do meu canal, né? Então você vai estar segurando Aí em cima, né? E vai estar colando aqui É só dar um OK Que já vai estar mudando Lá o botão, certo? Aqui nessa segunda opção Embaixo do meu Link aqui, né? Do meu canal Você pode estar aumentando Né? O tamanho Do botão E aqui, né? Você vai estar colocando Se ele vai ficar centralizado Ou no canto da tela, né? Então eu vou estar colocando aqui Pra ele ficar no meio Depois que você tiver escolhido Você vai apertar aqui no X, né? E o botão já vai estar aqui, certo? Então assim que eu clicar nesse botão Já vai ser redirecionado Pra o meu canal, certo? Então eu vou estar apagando aqui Esse texto Eliminar Beleza, eu já mudei aqui A parte aqui do botão Eu não vou estar explicando muito O que você pode fazer aqui, né? Porque é bem simples, né? Você só vai clicar Em cima de onde você quer editar Apertar no nome ali Editar E tá mudando, certo? Beleza, eu já adicionei aqui As imagens Coloquei aqui a apresentação de imagens Ela fica passando aqui Automático Então você pode estar colocando aí Um exemplo A imagem de vídeo que você já gravou Ou de produtos, né? Que você vai vender Aqui, né? Como eu já falei É questão de opinião, né? Você vai colocar aqui o que você quiser Então não tem como eu estar ensinando aqui Pra vocês como fazer tudo Porque aqui já tem tudo Que você pode fazer, né? Já tem todas as opções É só você clicar em cima E tá apertando editar Que você vai mudar Do jeito que você quiser, certo? Então aqui, né? Nessa segunda opção Do lado de criar Tem a opção de páginas Aqui, né? São as páginas Que você vê aqui, ó Nos três risquinhos, certo? Nos três risquinhos aqui São elas Então você vai modificar, né? Vamos clicar aqui em páginas novamente E vamos estar colocando aqui em home Vamos estar colocando aqui Beleza? Eu já modifiquei tudo aqui, certo? Então olha só como ficou aqui Nos três risquinhos Eu vou dar um clique aqui E ficou, ó Início, novidades e redes sociais Isso tudo aqui, né? Foi aqui só Nessa opção de páginas, certo? Então, ó Se eu vir aqui nesses três risquinhos E clicar em novidades Vai estar abrindo uma nova página, olha só Onde você pode estar colocando Todas as novidades que você está postando Assim que clicar em novidades O nome que vai estar aqui Em vez de serviços Vai ser novidades, né? Aí, nesse texto aqui Vai ter novidade, né? E aqui embaixo O resto, né? De tudo que você já criou No site Então, como vocês podem perceber Não é tão difícil, né? Está criando o site Por enquanto, né? Por enquanto você está mexendo no site Você vai aprendendo a fazer mais coisas, né? Você clica na opção Aí vai aparecer outra Você lê e já aprende como é que fazer aquilo Então, não tem precisão de eu estar explicando Passo a passo aqui, né? Vocês mesmos, quando estiver usando o aplicativo Já vão entender como fazer Aqui, né? Eu mudei o nome, né? Você vai dar um clique aqui E vai apertar em editar, né? Ou utilizar um logotipo, né? Mas eu preferi colocar meu nome Eu vou deixar tudo padrão mesmo E vou vir aqui em Pré-visualização, né? Que é essa opção aqui bem legal Eu vou dar um clique nela Beleza, galera Quando você já tiver adicionado tudo o que você quiser aí, né? Você vai vir aqui nessa última opção De pré-visualização E vai estar dando um clique aqui em Publicar, certo? Aqui, né? Vai ser o nome do domínio, né? Que você vai estar escolhendo o nome do site, né? Quando você for pesquisar Um exemplo www.nometal.com Galera, o único que eu consegui estar colocando aqui Foi esse KZSUC, né? Que não tem nada a ver esse nome aqui Mas foi o único que o site Disponibilizou pra gente, certo? Ele ficou só recusando os outros Você vai estar dando um clique aqui em Seguinte Beleza, vai estar carregando aqui E vai aparecer Aqui o site Olha, ó Obrigado por utilizar Um subdomínio Webler gratuito O seu domínio é Então vou estar Até copiando aqui Deixa eu ver se tem como copiar Calma aí Concluído Beleza, cara? Já estou digitando aqui, ó KZSUC Que é o O nome do site lá, né? Ponto Webler Ponto com E vou estar dando um pesquisa Tá aqui, né? O site Site teste Olá, seja bem-vindo Canal E as imagens que eu coloquei lá Passando automático Vocês já sabem, né? Que isso aqui é o meu site Aqui, né? Eu já postei tudo, né? Do canal Quem já é inscrito aí Há muito tempo Já viu, né? Que eu postei E criei esse site É... Então, né? Eu vou aqui Estar ensinando pra vocês, né? Como Eu faço, né? Aqui pra Acionar as coisas Vamos É... Supor aqui, né? Que eu postei um vídeo novo, né? E vou estar colocando aqui Então Eu venho aqui em criar, né? Como eu sempre faço E venho aqui em Youtube Certo? Já carregou aqui Eu coloquei naquele vídeo Que eu fiz Da cópia do Dead by Daylight Então Eu sempre escolho assim, né? Eu vou Adiciono Um vídeo aqui Coloco o link Embaixo Coloco o texto E vou adicionar As outras coisas, né? Que eu coloco A data que foi postado E uma descrição, certo? É... Eu espero que vocês tenham entendido, né? E como criar O site Caso vocês já entendam Eu posso estar criando Eu posso estar fazendo Um vídeo bem mais explicativo, né? Não importa os minutos Do vídeo Mas eu vou explicar Bem mais detalhado Passo a passo Pra vocês, certo? Mas Eu acho que deu pra entender, né? Mais ou menos Como é que eu faço Pra editar o meu site E Como criar também, né? Então O vídeo foi esse, né? Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí, né? E Se inscreva aí Se você gostou desse tutorial, beleza? Então Vou ficando por aqui Valeu Falou Fui